salve meus irmãos e aí tudo na paz bom hoje eu quero dar continuidade a esse estudo de um bando em casa mas hoje eu quero trazer uma ideia para vocês de erros muitas das vezes nós estamos cometendo erros principalmente no começo tá bom e até mesmo pessoas mais experientes elas podem estar vindo a cometer erros sejam erros que ela sabe que ela está cometendo ou que ela não sabe muitas das vezes cometemos erros e fazemos o mal achando que estamos fazendo bem na maior parte dos casos isso acontece quando nós não sabemos a função daquilo que estamos usando ou quando estamos tentando usar de forma ilícita para ter algum benefício por exemplo vamos cometer um erro de de alguém que acha que está fazendo certo mas não está eu vou pegar uma vela preta eu vou acender essa vela preta para uma função x e vou colocar para eixo ou para qualquer outro lixar será que deu certo você tem esse pensamento você não tem a certeza desculpe a minha voz eu tô um pouco gripado é você tem a não tem a certeza do que você está fazendo você tem dúvida do que você está fazendo não faça aprenda um pouco antes ou utilize aquilo que você sabe por exemplo eu acho que é muito menor uma dúvida de usar uma vela branca para oxalá do que você pegar e fazer uma coisa que você não conhece aprenda vamos com calma eu tenho necessidades que precisam ser atendidas eu tenho preciso de soluções para problemas que estou vivendo agora utilize aquilo que você conhece em verdade desde uma simples oração um pedido se você já tem mais conhecimento utilize as ferramentas que você tem conhecimento certeza porque você colocou alguma coisa lá com dúvida será que dá certo já é meio caminho para trás entendem o que eu quero dizer então levando isso em consideração meus irmãos e irmãs vamos utilizar aquilo que sabemos vamos utilizar aquilo que sabemos e aprender cada vez mais para saber mais e dar formas produtivas com os conhecimentos que nós estamos ganhando seja na Umbanda ou qualquer outra religião ou até mesmo em qualquer outro processo de vida um programador por exemplo ele não vai utilizar uma programação que ele não conhece para fazer alguma coisa que ele sabe que a programação que ele conhece faz ele vai aprender para desenvolver é um exemplo a mesma coisa com nós com pessoas que seguem a Umbanda ou outras religiões que estão começando ou até mesmo pessoas que já tem um conhecimento e tem dúvidas ainda quanto a alguns elementos então você não vai utilizar um elemento que você tem dúvida você vai utilizar aquilo que você conhece e que já vem digamos assim é... tendo as funções agregando as funções positivas para sua vida junto ao seu culto vamos lá uma outra coisa errada isso tudo é opinião minha tá bom? aos meus olhos aos meus olhos qualquer pessoa que tenha uma discordância disso que seja feliz nessa discordância tá certo eu não sou ditador de regras eu estou expondo uma opinião vamos lá vamos usar como exemplo o mestre Bira o mestre Bira o mestre Bira é a única entidade minha que apareceu aqui no canal para falar nesses sei lá 10, 12 anos de canal que já existem e vocês veem que eu jamais eu falei alguma coisa por ele exemplo vamos piorar vamos piorar a situação imagina que eu falo para vocês agora a partir de hoje que vocês não falam mais com o João vocês só falam com o mestre Bira isso é errado eu não posso utilizar a imagem de uma entidade para falar por mim tá errado e eu como responsável de um trabalho que atinge muitas pessoas eu tenho que assumir a responsabilidade porque a minha entidade fala isso é algo que pode causar bênçãos muito positivas quando feito de forma correta para a vida de muita gente como pode gerar ônus negativos para a vida de muitas pessoas tanto que fazem esse erro ou que refletem na vida das pessoas uma palavra que você dê errada para uma pessoa muitas das vezes pode fazer um mal gigantesco é uma responsabilidade muito grande ou seja imagina que eu digo a partir de hoje não falo toda vez que vocês virem aqui agora como está acontecendo vocês não estão vendo mais o João vocês estão vendo o mestre Bira falando tá errado seria eu mentindo então a partir do momento que eu olha em dado momento eu falei hum acredito que o mestre Bira disse isso eu estou falando eu estou me responsabilizando por uma palavra que eu ouvi estou passando a frente e é um caso totalmente diferente de que em todo momento da minha vida em toda vez que eu estiver falando com alguém sobre espiritualidade não seja eu e sim a minha entidade está errado ora pois está errado está errado isso pode ser algo muito utilizado por pessoas com um conhecimento limitado que estão buscando crescer estão buscando tentar entendimento e contato com a sua espiritualidade de forma real é um processo de animismo vamos colocar dessa forma que eu acredito que nem animismo seria seria um processo de falácia seria uma seria algo que está usando para obter alguma forma ilícita de lucro sobre a vida de alguém eu acredito dessa forma então toda vez que alguém falar para você olha eu sinto que uma entidade falou alguma coisa tranquilo beleza você faz a avaliação você faz a avaliação recebe dessa informação que você recebeu e você aplica ou não na sua vida agora dizer que uma pessoa o tempo todo o tempo todo em qualquer coisa que ela fale ou faça para alguém ela é responsável é a entidade dela que é responsável por essas palavras e não ela eu acredito que isso seja um erro gigantesco tá bom duas coisas que eu já falei a respeito vamos a terceira as colocações que eu vejo hoje em dia sobre a questão principalmente da Umbanda formas de cultuar a Umbanda minha Umbanda é certa a Umbanda dele não é não temos condição de julgar a Umbanda de ninguém não devemos fazer isso devemos entender que cada um toca a sua Umbanda do seu jeito e algumas dessas formas de tocar a sua Umbanda a partir do momento que tem o efeito faz o bem tem um líder de uma casa um sacerdote ou uma entidade líder que regem esse trabalho quando é sério quando é sério e que independente das diferenças que você veja isso está sendo produtivo para a vida dos médios que são atendidos por essa pessoa por essa entidade ou por essa casa você não tem o direito de fazer um pré-julgamento eu estou expondo erros conforme eu acredito conforme eu tomo cuidado para não cometer conforme eu já vi acontecer em alguns lugares e vejo ainda acontecer em alguns lugares e dentro da minha cultura que é a que eu passo aqui para vocês é a minha não é a de ninguém dentro dessa minha cultura quanto mais nós viermos a aprender para não errar errar o mínimo possível consigo mesmo com a sua família espiritual ou com a vida de outra pessoa é melhor é melhor porque nós não agregamos energia negativa para a nossa caminhada mas sim positiva já dizia Chico o bem que você faz é seu advogado em qualquer lugar correto? o mal que você faz é seu promotor em qualquer lugar essa eu coloquei porque eu acredito que seja uma verdade porque a partir do momento que você faz um mal tentando acertar fazer o bem e você não tem consciência existe todo um processo de avaliação da sua família espiritual para que aquele mal seja o mínimo aconteça o mínimo para que você seja resguardado e a pessoa que você fez seja resguardada também mas quando é feito de forma consciente vai vir o processo educativo da forma que a sua família espiritual acredita que é o melhor para você e muitas das vezes nesses processos educativos nós falamos ah eu estou tomando uma surra do orixá estou tomando uma surra da entidade é um processo de educação é um processo de educação para entender que cometemos o erro e tentar vir a não errar mais nessa questão errar todo mundo vai errar sempre isso aí é ai será que eu vou fazer está errado? gente errar todo mundo vai errar sempre agora a verdade a intenção e como você faz é uma matemática para que tenha uma determinada um determinado resultado esse resultado tudo é levado em conta a sua fé, a verdade com o que você faz os elementos que você utiliza a entidade com a qual você está trabalhando eu não tenho conhecimento de nada disso você quer ser da Umbanda você precisa ter conhecimento você precisa buscar esse conhecimento fadio para você seja através dentro de um terreiro como é muito comum através de um aprendizado de observação e sentir como também através de leitura através de conteúdos aqui como esse que eu estou fazendo para você porque tudo soma tudo soma seu conhecimento a sua fé aquilo que você sabe para você você vir a dar digamos assim prosseguimento de uma forma sadia aquilo que você cultua e não simplesmente eu vi uma coisa sem saber sem ter um parâmetro de avaliação para saber se isso vai ser melhor para a sua vida eu acendo vela vermelha e preta para Exu tá certo por quê? qual a função da vela vermelha qual a função da vela preta ela seja vermelha inteira seja ela preta inteira seja ela bicolor então esses são conhecimentos que você absorvendo esses conhecimentos é bacana você saber tudo o que você está utilizando no que você vai fazer ou pretende fazer aqui no canal já tem conhecimento de velas tem conhecimento de cristais na playlist ferramentas de cura tem muita coisa falando sobre que é conteúdo que vai agregar o seu conhecimento quando você for realizar alguma coisa para que você cometa o mínimo de erros possível nesse conteúdo de um bando em casa eu realmente eu gostaria de tentar trazer um conteúdo para que vocês consigam do mais básico ao mais digamos assim intermediário eu não vou falar a palavra avançado não para que você seja um umbandista avançado não importa quanto conhecimento teórico você tenha você tem que ter a vivência e o pé no chão praticando a sua umbanda no momento seja dentro da sua casa ou depois ou até mesmo no momento conforme sejam as circunstâncias à sua volta figuras você está dentro de um terreiro você precisa ter essa vivência espiritual a umbanda ela não é teórica a umbanda ela é teórica e prática não dá para você viver somente de conteúdo de youtube não dá só para você viver somente de conteúdo de livros você precisa viver e sentir a partir do momento que nós estamos vivendo a situação que vivemos muitas pessoas moram distantes e não tem condição de ir ao terreiro você pode praticar isso de forma saudável e segura dentro da sua casa da forma que eu explico aqui e da forma que você você conforme o conhecimento que você vai angariando com o conteúdo que eu passo aqui no canal e com tudo mais que você vai absorvendo você vai digamos assim criando esse entrosamento entre o seu sentir junto a sua família espiritual tomado ao conhecimento que você tem para dizer aquilo que você acha que é certo e o que acha que é errado dentro do seu culto formar a sua própria opinião e não simplesmente ser levado para a opinião de um terceiro eu sou um terceiro eu sendo esse terceiro eu pelo menos eu tenho a consciência de como é importante trazer uma palavra que seja mais ou menos mais ou menos correta, sadia e segura porque a minha palavra ela sempre vai vou colocar dessa forma mais ou menos porque ela não é uma palavra decisiva ela sempre vai variar de acordo com a consciência que absorve ela uma coisa que eu falo pode ser muito boa para a vida de uma pessoa e muito ruim para a vida de outra conforme a consciência que vai decidir o seu poder de decisão sobre as ações que você vai tomar é seu, nunca de um terceiro se eu falar algum dia para você independente de quem você seja você tem que fazer isso obrigatoriamente pergunte por que se não houver uma explicação plausível que cative você a fazer isso não faça seja eu ou qualquer outra pessoa fazendo porque muitas das vezes nós nos deixamos levar pela necessidade pela situação de vida que nós estamos vivendo pela carência por diversas situações que nos permitem ser vamos dizer a palavra conduzidos para um caminho que muitas das vezes não fomos nós mesmos que escolhemos entenderam o que eu quero dizer então esses erros que eu acredito que sejam muito comuns para quem está começando e até mesmo para quem está já há algum tempo tenham cuidado de ter o carinho com vocês mesmos ter o carinho com a entidade de vocês a família espiritual de vocês para que vocês digamos assim você é filho de orixá você é o representante desse orixá na terra você tem que pelo menos seguir uma ordem de conduta e entendam que a ordem de conduta não é uma pessoa que vai dizer para você é aquilo que você sabe que é certo e que é errado você pode afrontar uma mentira você pode enganar todo mundo mas você não engana a si mesmo nem sua família espiritual então ter o cuidado para andar em verdade não é ser bonitinho e agradar todo mundo é estar no mínimo com a consciência limpa e repito todo mundo vai errar quando você errou a questão de se martirizar meu Deus eu fiz isso eu fiz isso não adianta o que adianta é você tentar se consertar para não errar mais e tentar fazer o possível para que esse erro que você cometeu venha a ter digamos assim um mínimo de ônus sobre a sua vida e a vida de outras pessoas é muito bonito falar isso mas eu sei que existem problemas que nos perseguem eu tenho também todos nós temos remorso erros que nós cometemos que precisamos colocar e algum dia acertá-los nós jogamos eles para trás da fila e resolvemos aquilo que podemos no momento uma hora as situações acontecem para que nós possamos vir a nos acertar nossa família espiritual muitas das vezes sabe o tempo certo e a hora certa daquilo que precisa acontecer na nossa vida seja para um bem ou para um mal que nós consideramos mal mas que é uma resolução para alguma coisa que pode ser algo digamos assim muito importante no seu processo aqui na matéria digamos uma resolução mesmo que doida aqui na matéria pode ser o passo evolutivo que você vai dar quando você sair dessa matéria e for voltar para a vida real que é a vida no espírito eu acho que eu já falei muito eu queria deixar esses erros para vocês para que tenham o cuidado e a autoavaliação de não cometê-los tá bom meus irmãos? pelo menos é a minha visão se alguém discorda ah isso não é um erro sua consciência e o seu direcionamento de vida é seu não é de ninguém então aquilo que eu falo aqui é para você avaliar para ver se você pode colocar em prática ou não sempre tenham isso em mente vocês são os donos e líderes da sua vida não outra pessoa meus irmãos não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que é falado aqui pode ajudar seja um membro do canal toda ajuda é bem vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau 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 tchau